E aí pessoal, aqui eu estou fazendo o vídeo de finalização do AutoFalantim, ele já está todo montado, conectado à cordo alho, aqui então, estanhado os terminais, embaixo, estanhado um fio para mim, que está ligado no meu amplificadorzinho aqui, de 240 watts, que eu montei, o material utilizado foi um cone de papel, ele era de polistileno, ou PP, eu preferi o de papel, porque o som de papel é bem melhor, ele transmite mais a vibração do que o depósito, a bobina é nova, o conjuntinho magnético dele, foi usada uma centrale nova também, e agora eu vou botar uma música aqui para fazer um teste. E aí 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 Então é isso aí pessoal, ele tem um bom conjunto magnético, que da ... E tem uma boa estrutura, então ele dá uma potência legal, um som bom e ... Eu vou utilizar ele em mais um outro opão de 6 polegadas, um projeto de um jadinho aqui que eu vou montar e em breve eu vou fazer mais vídeos. Então é isso aí galera, quem gostou curta no meu canal, se inscreve nele lá e vai ter mais vídeos em breve. Valeu! Então é isso aí pessoal, valeu!